Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software e nós vamos então agora falar sobre teste funcional. Para aqueles que acompanharam a aula anterior, eu já havia adiantado que nós falaríamos sobre teste funcional e teste estrutural nas próximas duas aulas. Então, teste funcional, ele é uma técnica de teste para saber, para direcionar como selecionar casos de teste. Geralmente, é quando nós estamos fazendo o teste de funcionalidade, quando nós queremos testar se a funcionalidade está dando o resultado correto, o resultado esperado. Então, se é para selecionar dados de teste, para gerar os casos de teste, primeira coisa, só recapitulando aqui, o que é um caso de teste? Um caso de teste, ele é formado, um caso de teste é o que vai direcionar como nós vamos testar o software, fazer um teste. Então, um caso de teste, ele é formado por dados de entrada e resultados esperados. E o resultado esperado. Então, eu cheguei até a mencionar na aula anterior, se eu tenho uma funcionalidade que é para calcular uma raiz quadrada e eu quero fazer um teste, uma possibilidade é o seguinte caso de teste. Dado de entrada 4, resultado esperado 2, porque é a raiz quadrada. Então, se eu entro com 4, eu espero que o sistema produza 2. Se eu entro com 100, eu espero 10. Se eu entro com menos 1, eu espero, não existe como saída, porque não existe raiz quadrada de número negativo. E eu posso ter infinitos casos de teste, só pensando numa funcionalidade tão simples como essa, que é a raiz quadrada. Por quê? Porque eu posso ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e os números são infinitos. Então, por isso que eu tenho que selecionar alguns casos de teste apenas, certo? Apenas alguns dados de entrada para fazer os casos de teste. E o caso de teste também, ele é acompanhado de procedimentos de teste. No caso do raiz quadrada, é relativamente simples, né? Bom, você vai informar o dado 4 e clicar num botão OK lá e ver qual é o resultado esperado. É uma funcionalidade só que calcula a raiz quadrada. Mas vocês sabem que as funcionalidades dentro de softwares, dentro de sistemas de software, podem ser bem complexas a ponto de você ter que definir o procedimento de execução para executar aquele teste. E aí, a nossa questão aqui é como selecionar, escolher esses dados de entrada, dado que, visto que nós não podemos fazer tudo, executar todos. Mas nós queremos selecionar um pequeno conjunto, mas que esse pequeno conjunto tenha uma grande chance de detectar a presença dos defeitos. Para isso, algumas técnicas de teste podem ser definidas. E existem duas grandes classes, não técnicas, classes de teste. Uma das classes é o teste funcional, também chamado de teste de caixa preta. Por que ele é chamado de teste de caixa preta? Porque você olha para o software que você está testando como uma caixa preta, ou seja, você não enxerga o que tem dentro dele. Você só entende que ele entra com dados e sai com o resultado do outro lado. Você não vê as engrenagens que tem ali dentro. E por isso que ele é chamado, então, de teste de caixa preta. Na verdade, é um nome, é um apelido para você dizer que você vai olhar apenas para a especificação de requisitos associado ao código que vai ser testado. E baseado nessa especificação de requisitos, é que você vai gerar os casos de teste. E aí, se vocês lembrarem daquela figura que nós vimos em espiral na aula passada, vocês vão ver, então, que esse teste faz mais sentido quando nós estamos falando do teste de validação ou teste e o teste de sistema. Bom, eu falei que ele é uma classe de técnicas. Por quê? Porque nós temos várias técnicas que são do tipo funcional, do tipo caixa preta. O teste baseado em grafos, o teste baseado em particionamento, o teste de particionamento de equivalência, de análise de valores limites, de matriz ortogonal e baseado em modelos. Aqui eu não consigo falar um pouquinho de cada um deles para vocês, eu vou falar apenas de dois. Um deles é o particionamento de equivalência, certo? E aí, o que é o teste baseado em particionamento de equivalência? Ele pega, olhando para os requisitos do software, identifica quais os dados, os campos, os dados que eu tenho que entrar para executar o software e, por tabela, para executar o teste. Então, por exemplo, eu tenho que testar, para executar o software, eu tenho que pôr o nome do usuário, idade do usuário, data de nascimento, pensando em exemplos bem simples, né? Mas só para exemplificar aqui. Para cada um desses dados de entrada, eu tenho os domínios. Por exemplo, idade tem que ser um número de zero a 150, por exemplo. Não pode ser número negativo, não pode ser letra, tem que ser um número e aí o sistema pode convencionar em ter que talvez ser um número inteiro, não pode ser número fracionário. Então, existe o domínio de entrada. E aí, para que eu faço isso? Porque se eu dividir nesses domínios de entrada, eu sei que se eu escolher apenas um daquele domínio, não importa qual eu escolha, mas a chance é basicamente a mesma de detectar a presença de um defeito. Por exemplo, se eu tenho um dado de entrada que é a idade do cliente que eu estou cadastrando, se eu escolher entrar com 20 anos, ou com 21, ou com 30, ou com 31, os casos de teste vão ter a mesma probabilidade de encontrar um defeito no software, a presença de um defeito no software, caso ela exista. Se eu faço um teste usando 20 e não detecto a presença do defeito, muito provavelmente eu não preciso fazer um outro teste usando 30, usando 35, porque também não vai, provavelmente, detectar a presença de um defeito. Por outro lado, se eu já detectei a presença de um defeito usando a idade 20, se eu testar usando 30, vai encontrar o mesmo, certo? Então, por isso é que chamaram de particionamento de equivalência. Eu particiono os dados de entrada de forma a criar classes que tenham a mesma equivalência na chance de encontrar. Então, aqui um quadro, só para tentar exemplificar isso melhor. Então, eu posso ter diferentes dados de entrada, por exemplo, idade, nome, percentual de não sei o quê, data de nascimento. Para cada um desses dados de entrada, eu vou criar as classes, os conjuntos de dados que podem ser de valores válidos e de valores inválidos. O que é válido e o que é inválido. Por exemplo, a idade, eu comentei, supondo que esse aqui seja a idade. Então, a idade é de 0 a 150 anos, não sei. Mas o que é inválido? Números negativos, números fracionários, string, literal, letras. Isso tudo é inválido. Eu faço isso para todos eles. E aí, eu vou gerar casas de teste que tenham pelo menos um elemento dessa classe, depois pelo menos um elemento dessa classe, um elemento dessa classe, um elemento dessa classe. Mas eu faço isso com diferentes casas de teste. Eu não misturo isso tudo junto. Porque se eu misturar tudo e aí encontrar a presença de um defeito, por que eu encontrei a presença de um defeito? Qual é o dado que eu estou explorando naquele momento? Então, a gente costuma dizer que a gente está isolando as variáveis. Eu crio valores padrão e aí, bom, eu vou mudar uma coisa na idade. Encontrei um defeito? Não. Agora eu mudo uma outra coisa na idade. Encontrei um defeito? Não. Agora eu mudo uma outra coisa na idade. Encontrei um defeito? Opa, encontrei. Depois eu paro de mexer na idade, agora eu vou mexer no nome do cliente. Depois, na data de nascimento. Porque se eu mexo um monte de coisa ao mesmo tempo e o sistema simplesmente dá um crash, uma exceção, capota, por que que é capotou? Será que foi porque eu mudei a data de nascimento, o nome, a idade? O que foi? Bom, a idade e data de nascimento ao mesmo tempo não faz sentido, esse exemplo que eu coloquei, mas tudo bem, só para ilustrar. Depois nós temos, bom, aqui na verdade era um exemplo mais ou menos nesse que eu já tinha adiantado, olha só. Se eu tiver um sistema em que eu tenho para a idade do cliente, é um sistema que tem que ser maior de idade para poder usar. Então, a idade esperada é de 18 a mais infinito. Não tem um limite superior, porque a pessoa, eu tinha dado o exemplo que ela teria, seria no máximo 150, mas se ela tiver 151 anos, não pode usar. Então, é de 18 a mais infinito. E classes inválidas, então, de 0 a 17, são idades que existem, mas é inválido para aquele sistema. Valores negativos nem existe, é uma classe inválida. Qualquer string é inválido. Um valor nulo, vazio, também é inválido, deixar nulo. Certo? Então, aqui, qual é a classe válida? Só tem uma válida, poderia ter mais. Quais são as inválidas? E aí, por exemplo, para a classe válida de 18 a mais infinito, eu posso, por exemplo, escolher o 25. Para a inválida de 0 a 17, eu posso, por exemplo, escolher a 10. Para os valores negativos, eu posso, por exemplo, escolher o menos 10. Para uma string, eu posso escolher a SDF. Para o vazio, eu posso escolher o nulo. Então, nesse caso, quando eu escolho o 25, o sistema tem que funcionar bem, dando o resultado que eu espero. Quando eu escolho o 10, menos 10, a SDF ou nulo, o sistema também tem que funcionar bem. E o que é funcionar bem nesse caso? É dizer, dado inválido, forneça um outro valor. Mas ele também tem que funcionar bem. Ele não pode capotar, porque eu dei um dado inválido. Por isso que eu preciso estressar tudo, eu preciso explorar tudo quando eu estou fazendo os testes. Por outro lado, eu não preciso ficar me matando, testo com menos 10, com menos 11, com menos 12, com menos 13, com menos 14 e assim por diante. Bom, e aí nós temos uma outra técnica que é a análise de valores limites, que na verdade é uma extensão do particionamento de equivalência, em que, em vez de eu escolher apenas um dado de cada classe, um valor de cada classe, eu vou escolher três, que é escolher um de cada fronteira, os valores que estão nas bordas. Então, voltando exatamente para aquele exemplo que nós estávamos, vejam só, aqui na classe de 18 a mais infinito, eu vou escolher justamente o 18. Eu também escolheria o mais infinito, mas mais infinito não tem como. Então, eu não vou escolher o mais infinito. E eu escolho um outro qualquer no meio, 25. Então, eu disse que a gente escolheria três, nesse caso é só dois, porque não tem como escolher na fronteira superior. Eu peguei o da fronteira inferior, que é o 18, o da fronteira superior eu não consigo e um qualquer no meio, que eu peguei o 25. Nessa aqui de dados inválidos, dá para pegar, olha, o da fronteira inferior, que é zero, da fronteira superior, que é 17 e o 10, que é um qualquer do meio. Para os outros, não faz diferença. A string não tem superior e inferior, nulo não tem superior e inferior. Qualquer valor negativo, eu peguei o menos 10, eu ainda poderia pegar o menos 1, que é justamente o de uma das fronteiras. Mas por que pegar dados que estão nas fronteiras das classes de equivalência, quando elas são faixas e não um valor qualquer? Porque quando o programador está programando, é onde mora o perigo, é onde ele mais costuma errar. Por quê? Porque existem os tais sinais de maior, maior igual, menor, menor igual, onde ele tem que fazer algumas condições e a chance dele colocar um maior no lugar de um maior igual ou um menor no lugar de um menor igual ou vice-versa é muito grande. Então, ali, se você testou apenas com o 25 e não deu erro, não quer dizer que se você testar com o 18 também não vai dar erro. Por quê? Porque talvez ele tenha usado o sinal errado na condição, quando ele programou. E aí, talvez você digite o 18 e ele diga, o sistema diga, valor inválido, use um outro e você diga, mas como assim, é válido 18? Mas talvez o programador colocou maior que 18 em vez de maior ou igual. Então, o teste baseado em análise de valores limites pede justamente isso, explore as fronteiras também e não apenas um valor qualquer daquela classe, porque ali vai aumentar a chance, você vai aumentar um pouco só o número dos seus casos de teste, mas vai aumentar bastante a chance de pegar a presença de defeitos no código. É isso, é apenas uma ideia, então, de técnicas de teste do tipo funcional ou caixa preta. Veja que a gente não olhou para como está implementado o código, apenas a gente imagina como ele está implementado. Ok? Bibliografia, engenharia de software, uma abordagem profissional dos autores Presman e Maxin, de 2016. Obrigado. 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 Obrigado.